Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, 14 de outubro, o Primeira Hora já está no ar e a partir de agora você confere as informações do Parlamento. Hoje a Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública. O tema será o aumento do repasse que o Estado faz a pequenos municípios. Um projeto de lei já tramita na Casa. A Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para debater um projeto de lei de autoria do deputado Jerry Comper que busca aumentar a parcela de recursos do ICMS repassada pelo Governo do Estado aos pequenos municípios. Atualmente, os valores transferidos seguem a seguinte divisão. 85% são distribuídos de acordo com a movimentação econômica de cada município e 15% são divididos igualmente entre todos. A nova proposta mantém a distribuição igualitária em 15%, mas muda para 82% o percentual distribuído conforme a movimentação econômica de cada município. Os 3% restantes seriam distribuídos igualmente entre os municípios catarinenses com menos de 10 mil habitantes. Segundo o levantamento do deputado Jerry Comper, se a proposta for aprovada, irá beneficiar 170 cidades, o equivalente a 45% dos municípios catarinenses. Cada um deles receberia cerca de 900 mil reais a mais a cada ano. A audiência pública para discutir o projeto de lei é uma realização conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e de Constituição e Justiça. Ela será realizada nesta segunda-feira, dia 14, a partir das 13 horas e 30 minutos, no plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, será realizado aqui na Assembleia Legislativa um debate sobre a soberania nacional e defesa do sistema elétrico. O evento contará com a presença de lideranças políticas do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e aqui de Santa Catarina. A proposta das discussões é do Congresso Nacional. Uma frente parlamentar trata do tema em Brasília. Os organizadores afirmam que um dos motivos da realização do debate é para evitar o desmonte da estrutura pública. Em Santa Catarina, a preocupação está com a privatização que afetaria a Eletro-Sul. O encontro começa às 9 da manhã e será no auditório Antonieta de Barros. Já tramita também no Parlamento catarinense a proposta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para criar novos cartórios. As repartições serem instaladas em municípios do oeste catarinense. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria cartórios em seis municípios catarinenses. Formosa do Sul, Santiago do Sul, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Bernardino e Zorteia. Esses seis municípios, criados na década de 90, não contam com cartórios desde a emancipação. Se aprovada a proposta, os moradores dessas cidades não precisarão mais se deslocar para as sedes da comarca para realizar serviços cartoriais básicos. Na Assembleia, o projeto de lei tramita em regime normal e vai passar por três comissões permanentes antes de ser votado em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira. O dia vai ser de tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões devido ao deslocamento da frente fria que passa pelo estado. Risco de temporais localizados com ventos fortes. No litoral norte, a temperatura fica com 26 graus a máxima. Grande Florianópolis, 24. Litoral Sul, 22. E oeste, 28 graus. Até amanhã!